Neste fim de semana, a equipe do Maringá fama uma vôlei e volta à quadra de novo pelo Campeonato Paranaense Feminino. Jogos difíceis em Maringá, né? Sim, queremos dois jogos difíceis que vão ter que dar no Brasil, que é uma equipe bem ranqueada, uma equipe que sempre está nos finais de todos os campeonatos que disputam, todos os jogadores experientes, jogadores rodadas. Sempre que nós jogamos contra, é um jogo difícil, um jogo muito parelho. Sabemos da dificuldade que nós vamos ter, mas a gente vai tentar fazer valer o mando de quadra e a gente tentar segurar em Maringá os seis pontos.